O vô, parece que você é abençoado mesmo, hein? Não, o senhor quer só com espuma? Parece que você é abençoado mesmo, né? Você gosta de espuma? Só saiu espuma pra você. O senhor quer só com espuma, né? A espuma. O senhor quer com espuma? Não, não quero. Deixa aí, ele vai ter de repente. Ai, meu Deus. Agora vai te vanar, sim. Pra frente ou pra trás? Pra frente, tio. Peraí, tio, peraí. Ó. Pode jogar, pode jogar. Agora já começou a se entender aqui, ó. Deixa eu só fechar também um pouquinho do gás. Mas aqui já começou a sair certinho, já. Tá vendo, ó. Aqui a gente... Ó, tá vendo, ó. Agora é só chopes. Pode mandar bala. Do jeito que tá aí, agora não sai mais espuma, não. Se desce o lado aqui no meu dedo, né? Eita. Ah, não. Ó. Aí, esse aqui já dá. Não faz isso, agora você fica jogando fora? É espuma. Tá bom. É, tio, pra você. Senta e descansa. Começou, hein, Buanese? Começou o Natal, hein? Começou o Natal, hein? E aí? E aí?